Bom, é isso gente, a chuva deve mesmo continuar essa semana. Então vamos ver aqui pelas imagens de satélite. Dá pra observar que tem várias áreas de instabilidade sobre o estado. Essas áreas aí são responsáveis pelo aumento da nebulosidade. Isso significa o que? Que a gente pode ter chuva forte a qualquer hora. Amanhã aqui em Belo Horizonte fica assim, olha, pela manhã temperatura na casa dos 18 graus, a máxima vai ser maior do que hoje, né? Hoje ficou em 24, então chega aos 27 e no início da noite termômetros marcando 26 graus. E nessa quarta-feira o tempo não deve mudar muito não, tá? A gente continua aí com áreas de instabilidade provocando pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Inclusive tem um alerta da Defesa Civil Municipal sobre a possibilidade de chuva de até 40 milímetros até amanhã de manhã. É um volume grande, um volume alto. E olha, segundo a meteorologia, aqui em Belo Horizonte a gente vai ter um feriado de sol entre nuvens. Vamos ver aqui? De manhã, por volta ali das 8 horas da manhã, a temperatura prevista é de 18 graus. Aí de tarde a gente tem a máxima, então a temperatura pode chegar aos 27 graus. E de noite cai para 22 graus. Você vê que é o ícone de chuva, sol entre nuvens o dia inteiro. Na região metropolitana a previsão também é de céu nublado e chuva. Olha aí, em Mateus Leme máxima de 26 graus, a mesma máxima em Caeté. Em Betim 27 e 28 graus em Lagoa Santa nesta terça-feira. A boa notícia, pessoal, é que ao longo da semana a chuva vai diminuindo e as temperaturas vão aumentando. A boa notícia, pessoal. A boa notícia, pessoal. Obrigado.